Caterina Alvarez, Alzheimer Portugal, obrigado por estar no abrigo. Vamos falar hoje sobre a vossa estrutura, que se dedica ao Alzheimer, ao estudo, ao acompanhamento e ao apoio. Antes de mais, vamos querer conhecer como é que isto tudo começou, como é que a IPSS avançou um dia onde homens e mulheres se juntaram para criar esta associação. É verdade, e já levam bastantes anos, já levam 35 anos, portanto a criação de Alzheimer em Portugal tem o ano de 1988. Foi criada por um conjunto de pessoas, encabeçado, digamos assim, por um médico neurodivista, o Dr. Carlos Garcia. Foi um médico, na altura em que não se falava de doença de Alzheimer e outras doenças em Portugal, foi estudar para os Estados Unidos, exatamente as demências, e regressou com esta vontade de informar a população sobre as demências, começar a apoiar as pessoas que vivem com este diagnóstico. Portanto, no fundo, foi ele que tomou aqui as médias da nossa associação, juntamente com um conjunto de pessoas que já vivia a acompanhar, a cuidar de pessoas com este diagnóstico. Muito bem, vamos, assim, de uma forma mais simplificada, para pessoas como eu, por exemplo, explicar o que é isto do Alzheimer. Ora bem, antes de mais dizer, para nós termos um bocadinho uma noção do tamanho do problema em Portugal, nós estamos a falar de estimativas à volta das 200 mil pessoas. Portanto, e que está a dizer que é uma doença, um conjunto de doenças prevalente no nosso país, e que vai tender a aumentar, porque o principal fator rico para desenvolver doença de Alzheimer ou outra forma de demência é, de facto, a idade. Quer dizer que, à medida que a idade avança, a prevalência da doença também avança. E como nós sabemos, as expectativas relativamente ao envelhecimento do nosso país são de continuidade e aumento do envelhecimento da população, e, portanto, se o problema hoje já está em grande dimensão do ponto de vista da saúde pública e do ponto de vista social, é expectável que nos próximos anos ainda ganhe uma maior dimensão. Agora, o que é que são as demências? Na realidade, são um conjunto de doenças que têm em comum serem, voltarem de doenças ou lesões do cérebro, e que vão provocar o quê? Vão provocar alterações no nosso funcionamento cognitivo, nas nossas capacidades cognitivas, como, por exemplo, o raciocínio, a linguagem, a atenção, a tomada de decisão, o planeamento e outras, a orientação, por exemplo, o cálculo. E, portanto, este conjunto de doenças ou lesões do cérebro provoca estas alterações da cognição, mas vai provocar também, a maior parte das vezes, ou com muita frequência, alterações no humor e no comportamento da pessoa. E este conjunto de alterações que nós vamos verificando vai, por sua vez, provocar déficits, produtos, dificuldades no desempenho das nossas atividades do dia-a-dia. E, portanto, a pessoa começa a ficar menos autónoma, vai precisar de maior apoio de terceiros para realizar as suas atividades de vida diária. Muito bem, quando fala aqui em demências, é um conjunto de doenças associadas pelo Alzheimer, é uma doença em si ou é um... Ora bem, agradeço muito essa pergunta, porque a questão há muita confusão a este propósito. Do ponto de vista conceptual, não é? O que é que cada expressão quer dizer? Então, a doença de Alzheimer é uma forma de demência, e é aquela de que ouvimos mais falar porquê, naturalmente, porque é mais frequente. Portanto, representa 60% a 70% dos casos. Mas há outras formas de demência. A demência vascular, por exemplo, que representa 20% a 30% dos casos, e que é muito prevalente em Portugal também. E outras formas, como a demência de corpos leve e a demência frontotemporal, são as mais conhecidas e as mais frequentes. Portanto, faz sentido falarmos de demências no plural, porque há várias formas. Ok? Muito. Sendo que o diagnóstico formal, só para acrescentar este aspecto que pode ser importante, o diagnóstico formal é dado por um médico especialista. Habitualmente, um médico neurológico, ou um médico psiquiatra, e que vai, efetivamente, se conseguir, se tiver os dados clínicos suficientes para fazer, vai não só dizer que a pessoa tem demência, mas vai especificar que tipo de demência tem. Até porque a intervenção depois pode ser diferente em função do tipo de demência. Muito bem. Doenças vão, como disse há pouco, e bem, com a idade, mas também com os estilos de vida, ou não? Bom, essa questão também é pertinente porque nós, hoje em dia, já sabemos, a evidência é robusta, de que há um conjunto de fatores de risco, são modificáveis, portanto, têm exatamente a ver com o estilo de vida. Ou seja, ainda que a idade seja o principal fator de risco, nós hoje sabemos que há outro 12 fatores de risco que nós podemos controlar e que podem reduzir até 40% da demência. Portanto, vale muito a pena apostarmos e investirmos numa série de estratégias que vão reduzir esses fatores. E que fatores são esses? Estamos a falar da escolaridade. Portanto, pessoas com uma escolaridade formal menor têm um maior risco de desenvolver demência e aqui o que é que é importante é aprendermos ao longo da vida. Portanto, podemos não ter tido a oportunidade de fazer uma escolaridade relativamente longa, mas temos a oportunidade, isso, continuamente, de irmos aprendendo. Portanto, uma língua, uma música, uma dança, um instrumento musical, o que for, exatamente para podermos ir criando resiliência e aumentarmos a chamada reserva cognitiva. Portanto, a questão da escolaridade é um ponto. Depois temos questões relacionadas com estilos de vida e que têm a ver com a hipertensão, a obesidade, a diabetes. O tabagismo, o sedentarismo, o alcoolismo, ok? Portanto, no fundo, são todas doenças que decorrem de estilos de vida menos saudáveis, não é? E nós também sabemos que aquilo que faz bem ao coração faz bem ao cérebro. E, portanto, quando nós estamos a apostar em estratégias para melhorar os nossos estilos de vida em termos de saúde e bem-estar, sabemos que aproveita o coração e também aproveita o cérebro. Portanto, há, digamos, como que uma razão redobrada para desenvolvermos várias estratégias nesse sentido. Dizer também que, quando falamos em fatores de risco, a depressão, se não for tratada, também é um fator de risco para desenvolver a demência. A poluição do ar, porque há certos agentes tóxicos que estão na atmosfera e que conseguem introduzir-se no nosso organismo e passar a barreira hematoencefálica, portanto, é entrar no nosso cérebro e provocar lesões. Portanto, esse também é um fator de risco. E depois, um fator de risco que eu falo sempre, que é o isolamento social. Portanto, nós temos também aqui uma responsabilidade, não só de necessitar o nosso cérebro, como dizia, do ponto de vista intelectual, de nos necessitarmos em termos de corpo, portanto, de realizarmos atividade física, mas também do ponto de vista social. Ou seja, de não perdermos as nossas redes de suporte, dos nossos amigos e de interagirmos socialmente. Agora, Catarina, obviamente cura para já não existe, para este conjunto de demências, mas existem tratamentos que prolongam a vida. Ora, outra pergunta extremamente pertinente, porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas associam à demência. O facto da demência não ter cura, então não haver nada a fazer. Ora, é exatamente o contrário. Exatamente porque não há um tratamento curativo ainda, ainda que haja muita investigação a ser levada a cabo, já há uma variedade de anos, para que se encontre a cura para a doença de Alzheimer e as outras demências. Portanto, enquanto não há um tratamento curativo, há um conjunto de intervenções farmacológicas e não farmacológicas para melhorar a autonomia da pessoa, o bem-estar e a qualidade de vida. Portanto, é nestas três variáveis que nós vamos apostando com o tipo de intervenções que existem, não só medicamentosas, como eu dizia há pouco, mas também não medicamentosas. Portanto, têm a ver com abordagens psicossociais, que no fundo vão permitir à pessoa que continua a ser estimulada para estar autónoma durante mais tempo e a viver num ambiente mais agradável, prazeroso e inclusivo. Muito bem, a Aldeia Portugal construiu ao longo destes anos de toda existência algumas respostas e serviços que coloca ao dispor das pessoas que precisam. Rapidamente podemos falar um pouco sobre elas, ou pelo menos as coisas importantes. Sim, senhora. Portanto, nós temos uma dupla natureza. Somos, por um lado, uma associação de doentes, portanto, representamos os doentes e suas famílias, no sentido de os empoderar, de lhes dar voz, de lhes representar. Mas temos também uma IPSS, como disse de início, e enquanto IPSS temos aqui um conjunto de respostas sociais, online, na zona da Grande Lisboa, quatro centros de dia, dois apoios domiciliares, juntas em termos de respostas sociais, e depois um conjunto muito alargado de projetos e iniciativas em vários pontos do país, até porque somos uma associação de âmbito nacional, com delegações e núcleos e gabinetes de apoio, espalhados pelo território, e aquilo que fazemos, no fundo, além destas respostas sociais que temos, é termos gabinetes, é termos a porta aberta na comunidade para quem precisa de nós. E para quê? Para prestarmos informação, para capacitarmos os cuidadores a cuidarem melhor, para apoiarmos diretamente as pessoas que vivem com o diagnóstico, designadamente com serviços de estimulação cognitiva, por exemplo, apoio psicológico para as pessoas que vivem com demência, mas também para os seus familiares, e outras formas de apoio, estou-me a lembrar agora da nossa rede Café de Memória, atualmente existem 22 Cafés de Memória em Portugal, que dão uma resposta que é uma resposta inserida na comunidade, que acontece uma vez por mês, é gratuita para quem aparece, e no fundo é a oportunidade de podermos conversar sobre um tema difícil, de uma forma light, descontraída, digamos assim, e convido desde já quem nos estiver a ouvir, também a visitar-nos nos Cafés de Memória. Portanto, além de tudo isto, temos ainda uma grande relação e colaboração com a investigação, portanto, a nível nacional e internacional, e somos parte, fazemos parte do movimento europeu relativamente às demências, e fazemos parte da Alzheimer Europe, portanto, somos assim uma associação com uma missão importante e com muita ambição para fazer mais e melhor com as pessoas que vivem com este diagnóstico e com as suas famílias. Muito bem, doutora, quais são os sintomas que as pessoas têm que estar, ao fim e ao cabo, têm que estar atentas para recolherem ao seu médico de família, se perceberem alguns sintomas que podem preocupá-los? Para bem, nós nesta fase falamos mais em sinais de alerta do que sintomas, não é? Porque nós não sabemos se estes sinais de alerta, que eu vou já identificar, fazem efetivamente parte do início de uma demência ou não. O que nós sabemos é que, se estes sinais de alerta forem acontecendo com bastante frequência e com gravidade, faz de facto sentido nós valorizarmos as nossas queixas junto do nosso médico de família, que vai fazer uma primeira avaliação e perceber se é pertinente, no fundo, dar mais passos no sentido de um diagnóstico. Portanto, sinais de alerta relativamente frequentes. A questão da desorientação, designadamente a desorientação no espaço, portanto aquela pessoa que faz um caminho que lhe é habitual e de repente não consegue, por exemplo, regressar a casa. Este é um sinal de alerta que importa perceber porque é que esta situação sucedeu. Tudo o que tem a ver com perda de memória recente, portanto as pessoas quando se começam a queixar muito da sua memória porque não se recordam de factos recentes, faz sentido pesquisar o que se está a passar. Mas às vezes... A perda sobre a memória a curto prazo, não a longo prazo. Isso. E porquê que não a longo prazo? Porque nós sabemos que a memória a longo prazo ou remota está mais preservada em relação à doença e, portanto, habitualmente os primeiros sinais têm a ver com os esquecimentos que nós temos relativamente, imagino, aquilo com quem nós tivemos no fim de semana passado, o que é que fizemos há três dias, muito mais do que propriamente aspectos relacionados com a nossa biografia e aspectos relacionados com o nosso passado. Portanto, as questões de memória recente, as questões de orientação, as questões também relativamente à resolução de problemas e ao tratamento de assuntos da vida diária. Imagino, por exemplo, eu toda a vida fiz o meu IRS pela internet e agora começo a ter dificuldades, não é? Uma coisa que eu fazia habitualmente bem e agora estou a deixar de fazer. Portanto, no fundo, tudo aquilo que tem a ver com alterações ao que era o nosso funcionamento prévio. Eu antes fazia bem uma coisa e agora não faço. O que isso está a passar comigo? Por outro lado, acrescentaria apenas ainda sinais de alerta que não têm a ver com funções cognitivas propriamente ditas, mas mais com a postura relativamente aos outros. Estou mais isolado, tinha atividades de lazer que fazia, abandoneias. E, portanto, isso importa perceber o que é que se está a passar com a pessoa. Pode, de facto, não ser uma demência, mas faz sentido que estes sinais sejam valorizados junto do médico de família, sem dúvida nenhuma. Estes e outros. Muito bem. Catarina Alvarez, obrigado por ter estado no abrigo. Vamos falar, seguramente, mais vezes no futuro sobre este tema. Boa sorte e parabéns pelo trabalho que fazem. Até um dia. Muito obrigada. Tchau, tchau.